Nós estamos aqui, Zé Neto, mais precisamente na rua Tabelião Antônio Holanda, próximo à Casa dos Conselhos, também à Casa de Acolhimento e, consequentemente, à SC Trans. Aqui funciona a UBS e é onde estão atendendo aqui a população da UBS Simão de Oliveira, no centro da cidade, ali na rua Juvence Carneiro, está sendo atendida aqui nessa UBS. E eu acabei de falar com um dos funcionários ali na recepção e a notícia que recebo é que não tem médico. A médica hoje que era para estar atendendo a população, a doutora Viviane, ela está doente. E amanhã é a folga dela, portanto, nem hoje, nem amanhã tem atendimento para o povo da UBS Simão de Oliveira. Essas são as informações, é minha primeira participação aqui do centro da cidade, na rua Tabelião Antônio Holanda, da UBS Simão de Oliveira, constatando a informação, segundo o funcionário, que não tem médico, a doutora Viviane está doente e amanhã será a folga dela. Portanto, nem hoje, nem amanhã vai ter médico. Quer dizer então que se a pessoa adoecer hoje, procurar a UBS, não vai ter médico porque a médica está doente. E amanhã é a folga dela. Então, para ser atendido nessa UBS por um médico, só pode adoecer na quarta-feira. É, não pode adoecer. E se alguém adoecer hoje, quando chegar na UBS, é encaminhado para onde? É, hoje não tem atendimento médico, nem amanhã. Então, provavelmente, só na quarta-feira. E aí, com certeza... Vai para a UPA, né? Vai procurar a UPA ou o hospital. Por isso que o hospital e a UPA estão sobrecarregados. Estão, estão. Porque o município não está fazendo a sua parte. Está faltando médico na UBS. Aí, um atendimento primário que deveria ser feito na UBS é encaminhado para uma UPA, que é um atendimento de urgência e emergência. É, mas na rede... Está explicado por que é um caos na saúde.